Eu tô falando pra vocês que o Paranaense vai entregar grandes conquistas pro Atlético além do título, tá? E as grandes conquistas vão ser muito mais voltadas à evolução da equipe do que qualquer taça que a gente possa levantar na competição. Óbvio que eu quero ser campeão paranaense, se possível, em cima do Curitiba, metendo 4x0 na final. É lógico, e eu sei que você também, mas esse processo evolutivo, esse processo que a gente consegue entender os mínimos detalhes, crescendo, ganhando mais valor ali, cara, eu acho que são muito importantes. E a gente vai falar até agora a maior conquista do Atlético na temporada. Ah, Thiago, mas são dois jogos, mas já é uma conquista. Já é uma conquista e eu quero que você venha comigo. 5 gols que o Atlético tem na temporada. 4 gols do Pabllo, 1 gol do Canob. Vamos lá, Rio Branco. Assistência de Vitinho, 1 gol de Pabllo. 1x0. Aí, beleza. O segundo gol, falta cobrada por Terães, Pabllo pega ali o rebote, faz o gol. Terceiro gol, cruzamento de Vitinho, desvio de Canob, gol de Pabllo. Aí, você tem o quarto gol ali, jogada envolvendo o Pabllo, o Fernandinho e o Brian Garcia. Aí, você já tem 4 gols, ou seja, são 6 gols na temporada, na real, né? São 6 gols, errei minha conta. Aí, contra o Arucu. Canob rouba a bola, Terães acelera, encontra Vitinho que cruza, gol de Pabllo. Terães cruza, gol de Canob. Dos 6 gols na temporada até aqui, 4 contra o Rio Branco, 2 contra o Arucu. A gente teve participação dos Pontes em 5 gols, se eu não estou enganado. Em 4 gols. 4 gols. 2 contra o Rio Branco, 2 contra o Arucu. E por que eu estou comemorando isso? Porque em 2022 a gente fez um grande investimento em Pontes, né? A gente viu em 2021 como fez falta a perda do Vitinho naquele momento onde o time estava muito encaixado e o Vitinho era muito fundamental para a equipe. E a gente não conseguiu encontrar um ponto. O Pedro Rocha chegou ou não foi o jogador que se esperava. Em algum momento o Jader brilhou muito por ali. A gente tentou Jaderson, a gente tentou uma galera, mas... Até o Abner jogando um pouco mais avançado. Mas não foi possível encontrar um jogador ali que fosse capaz de... Suprir a nossa necessidade, né? Tanto que a gente voltou muito nossos investimentos, principalmente no trio com o Edio Vitinho e a Canob. Só que não foi um ano muito produtivo desses caras. Foi um ano que os três tiveram pouquíssimas participações em golpo. A gente viu muita pouca pólvora saindo desses caras. O Vitinho, que prometia ser um cara muito decisivo e foi um cara muito decisivo, principalmente ali em 2021. A gente sentiu como ele perdeu um pouco daquela capacidade de finalização. A gente sentiu como ele já não finalizava também. Já não botava a bola no gol como ele costumava botar, com a facilidade que ele costumava botar, né? Então isso pra mim aí já é um... Isso aí pra mim já é uma grande questão. Como o Vitinho, ele sai de um cara muito decisivo, muito influente nos resultados. Pra um cara que participa muito pouco. Participou dos momentos certos. Mas participa muito pouco. A gente não vai esquecer o cruzamento contra o Estudiantes. A gente não vai esquecer a participação no gol contra o Palmeiras. Mas precisava de mais. Precisava de um Vitinho que pelo menos entregasse cinco, seis gols na temporada. Ano passado, se eu não me engano, foram dois. Sabe? Então ainda foi um número muito baixo. O Canobio nem se fala. Era um cara que raramente conseguia dar assistência pra finalização. Raramente. Era um jogador que a bola batia nele. Inclusive o Atlético perdia muita potência de ataque. Gerava muitos contra-ataques e tudo mais. Então isso também é uma... Isso também é uma questão, tá ligado? Aí você tem o Coelho, que talvez tenha sido o melhor deles. Até pelo número de assistências. Fez gols importantes ali também. Mas é um jogador reserva. Então no último jogo da temporada, com essas opções, a gente tem o Coelho e o Canobio na reserva e a gente tem o Terange como ponto. Tamanha era insatisfação com esses pontos e a produção ofensiva desses caras. Quando o Atlético especulou ali o Steven Mendoza, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi... Caralho, maneiro. Mendoza é maneiro, pô. Eu consigo aqui fazer com que esse cara, ele aproxime o Atlético dos gols pelo lado do campo. E o Atlético em 2022, em 2023, ele já demonstra uma evolução nesse sentido. Ah, Thiago, mas ainda é o Campeonato Paranaense. A gente pode falar isso pra tudo e ignorar tudo que tá acontecendo. Se no Campeonato Brasileiro a gente vê novamente uma queda desses caras, beleza? Mas aí eu acho que entram alguns pontos pra gente acreditar realmente na melhora deles, né? Tempo de adaptação. Tempo de clube. Ou seja, estão mais entrosados. E quando a gente fala de tempo de clube, a gente fala do cara se sentir à vontade, do cara se sentir bem, do cara ter uma conversa mais clara com a comissão técnica, do cara não ficar tão incomodado com o tempo passado no CT do Caju. A concentração passa a ser um prazer maior, sabe? Eu acho que a pré-temporada influencia. A sequência de um trabalho de mais de oito meses influencia. Isso tudo tem uma relevância ali muito grande, sabe? Isso tudo tem uma relevância muito grande. Então eu sinto que o Atlético, de certa forma, ele tá usufruindo de algo que era natural. Conforme o tempo passasse, a gente naturalmente usufruiria mais desses caras. A gente conseguiria tirar mais desses caras, sabe? E é muito interessante, porque a gente vai precisar. A gente não pode depender só de Terence e Vitor Roque pra serem decisivos. Os coadjuvantes, eles precisam influenciar. E hoje esses três pontos, Coelho, Canob e Vitinho, mas principalmente Canob e Vitinho, eles são coadjuvantes, eles não são protagonistas, sabe? Eles decidiram muito pouco. E se a gente tiver cada vez mais jogadores que possam decidir, jogadores que tenham seu papel tático fundamental, que tenham sua capacidade de recomposição pica, que tem ali todos os compromissos, mas também tem a capacidade de chegar à frente, atacar, fazer gols, dar assistências, eu acho que o Atlético ele ganha como um todo, sabe? O Canob, eu senti uma movimentação dele entrando muito na área, na real foi um toque do meu amigo Guilherme Bezerra, então acho que aproximar o Canob do gol vai ser muito importante, até nesse processo de evolução do Canob. O Canob foi um jogador que não veio pro Atlético pra crescer, veio pro Atlético pra evoluir, veio pro Atlético pra se tornar realmente um jogador melhor. Então acho que isso conta muito a favor dele, tá ligado? O Coelho, eu acho que quando começar a jogar a gente vai ter um parâmetro maior pra avaliar, mas eu acho que o Coelho, pela bola parada, pela capacidade de passe, é o que tá sempre mais próximo do gol, e eu acho que isso pode contar a favor do Coelho ali, sabe? E o Vitinho, cara, tentar continuar dando essas assistências, quando o Vitinho só fazia gols a gente reclamava, né? Quando o Vitinho para de fazer gols e dá suas assistências, a gente reclama também. No final das contas, o torcedor gosta de reclamar, mas, assim, é um ponto pra ser levado em consideração também. Acho que o Vitinho tem que continuar tentando, tem que continuar chutando, tendo esse jogo coletivo que é importantíssimo, mas tendo também esse jogo individual que o diferenciava, né? Qual era o grande diferencial do Vitinho? Capacidade de finalização. Fisicamente, acho que os três são muito bons, taticamente, acho que os três agregam bastante, tanto o Coelho, quanto o Canobi, quanto o Vitinho. Agora, tem a questão mental e técnica. A entrevista do Canobi, ela é muito animadora. Ele se mostra motivado pra dar a volta por cima, e acho que a própria vontade do Vitinho ficar no Atlético, ele já comunicou isso, também é interessante. O Coelho se sente muito mais em casa. O Coelho foi um cara que teve uma adaptação um pouco mais difícil, sabe? Era um cara muito tímido no início ali, enfim. Sinto que a gente tá vivendo um momento de acerto, ajustes, e um ajuste que a gente precisava muito era essa proximidade dos pontas do gol. E nesse começo, nesses dois primeiros jogos, a gente vê isso. Contra o Maringá, a gente vai continuar ficando de olho, mas torcendo muito pra uma sequência positiva pra esses caras, porque podem ser grandissíssimos reforços. Grandissíssimos reforços. Grandissíssimos reforços.